O bagulho é putarinha, mano, deixa ele te rebotar Deixa ele botar uma mulher pra sua xereca Aí ele pica Caralho, ó o beatzinho Vox, xixi não vai mais te chamar Claudine Lourenço Vox, xixi não vai mais te chamar o bravo O DJ não vai te tocar, mano A xereca nem mais parece até que vai pro lado short Olha como é que elas ficam A rebolação vira na puta Foda na boca, puta que pariu Muitas nem não copiar Os beatz já serem gol Mas só a nova da Macarena Muitas preferências Ela é uma boa, coisinha Ela é sedista no sexo anal Ela é ideal, nossa napugia Tão legal que te deixa tem rir É a emoção que a trizda virar radia Pra matar nunca tá com cintia Ela é a joia pra bater na confusão Ou pra uma frioção e fora o legal Foda na boca, ali em palco, ali em palco É, eu não sei o seu anal Foda na boca, ali em palco, ali em palco É, eu não sei o seu anal Foda na boca, ali em palco, ali em palco É, eu não sei o seu anal Foda na boca, ali em palco, ali em palco É, eu não sei o seu anal O moleque aqui no baile, gosta de comer, vai, 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 vai O moleque aqui no baile, gosta de comer, vai, vai, vai O moleque aqui no baile, gosta de comer, vai, 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 vai O moleque aqui no baile, gosta de comer, vai, vai, vai O moleque aqui no baile, gosta de comer, vai, 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 vai Minha poceta vai, nossa calcinha, celular da gemela Tô falando, minha preta vai, 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 vai Jogar de alemão na Alemanha porra Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho Toma, 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 safadinha Toma, 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 toma Vai tomando, 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 vai tomando Faltou marido, faltou marido, faltou marido, faltou marido, ó Se tiver doendo, faltou, faltou marido Já deixei Deus do programa, tô no esquema É que eu preciso de você aqui comigo Ela falou que matou ela sem problema O que adora esse lance escondido Hoje que tu coloca aqui no vale Vai rolar, sai da sua vontade Então vem, cheia de maldade Lucas que tá tocando, vai te pegar mais tarde Lucas que tá tocando, vai te pegar mais tarde Hoje que tu coloca aqui no vale Vai rolar, sai da sua vontade Então vem, cheia de maldade Lucas que tá tocando, vai te pegar mais tarde Lucas que tá tocando, vai te pegar mais tarde Eu vou dançar sua cadão com raiva Só virou cadá com cerrada Sabe o que é que ela falou? Vai Lucas, não para, vai Lucas, não guarda Eu falei fica tranquila Relaxa a vida pra puta Porque eu DJ Lucas, não para no lugar Porque eu DJ Lucas, não para no lugar O que eu DJ Lucas, não para no lugar Chamei, tu bruto Hoje é certo, você tá na pica, meu amor E eu liguei, convidei Quinte minutos e você chegou Você tem de quatro, trava aqui que vem Agora eu já me envolvi, eu vou te recorrer Amor, e para dez pra você, que se amarem fuder Me arranha igual dessa gente Obrigado, o DJ Lucas, não fica de carro Voz te encher, não vai te chamar Claudinho Lourenço Voz te encher, não vai te chamar o fraco Me arranha igual dessa gente Obrigado, o DJ Lucas, não fica de carro 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 Pica de quatro, olha pra trás Pega e bola pro macho dela Pica de quatro, olha pra trás Pega e bola pro macho dela Ela quer um parinho tanto Ela gosta de guerra, vai Pica de quatro, pica de quatro Pica de quatro, pica de quatro Pica de quatro, pica de quatro Rebola pro macho dela Pica de quatro, olha pra trás Rebola pro macho dela Rebola pro macho dela, vai Pra trás, pra frente, pra trás Pega a missão, não te brilha Outra parrada, entendeu? Pôs o chão no sapo, pela parra brosa Enfio nessa gostosa, você é de patro e pede soco Caso te bota, bota, bota Tu é santinho, eu sou safado Pega a nova e é buraco De quatro no quarto, com a gelado Contro do pecado, tudo é nada, ele é fã de legado Toma de quatro, toma de quatro 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 Toma no embalo do vibe bolo Nela e ela bota Putaria com a tropa Dois ventinhos que tu gosta então Senta na briga e rebola Traga o pessoal a bota, chama tua amiga gostosa Bota no meio da roda então Senta na briga e rebola Com o pessoal a bota, chama tua amiga gostosa Bota no meio da roda então Desce e bebê, rola que eu quero ver Sempre subir e descer Vem ver do aquecer então Desce e bebê, vem ver do aquecer Sempre subir e descer É rola que eu quero ver É rola que eu quero ver Que ela vai descer ela vai no chão Que ela vai descer ela vai no chão Ela vai pra frente ela vai pra frente Coloca com a piccola dentro 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 com a pic Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho Ligava todo dia com a dona Por brotar na treze toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo Mudar meu estado solteiro de novo Desculpa amor, mas isso não dá Não troco minha favela por nenhuma Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela Respeca a cabem de mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela Respeca a cabem de mim Respeca a cabem de mim Pega a visão Calca a jovem É a outra parada de Deus É só o meu pornográfico É putaria do começo até o final O meu pornográfico É a outra parada de Deus É a outra parada de Deus É a outra parada de Deus E a outra parada de Deus